Oi pessoal, dando continuidade aqui a nossa disciplina, na última aula a gente aprendeu como que a gente consegue preparar um banco de imagens no formato coco e nessa aula de hoje a gente vai aprender como que a gente consegue utilizar esse banco de imagens para fazer o nosso treinamento de redes neurais redes neurais convolucionais, utilizando um algoritmo chamado MASC-RCNN e a gente vai aprender a fazer isso de forma online no Google Collab, ok? Ou seja, vocês vão precisar instalar nenhum aplicativo no computador de vocês quem não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe os vídeos, sempre, sempre a gente está postando muito material legal aqui no canal e vamos começar Aqui pessoal, nós estamos aqui dentro da minha pasta do Google Drive, onde a gente tem a minha pasta raiz, que eu chamei aqui de Projeto Maracujá, ok? E só relembrando, dentro desse Projeto Maracujá eu coloquei aqui uma pasta chamada Input, que contém aí imagens para criar o nosso banco de sintético de imagens, né? E tenho aqui também dois arquivos, um arquivo que é criar banco de dados sintético, que é o qual a gente aprendeu a utilizar na última aula e tem esse outro arquivo aqui chamado Treinamento MASC-RCNN, que é o qual nós vamos utilizar na aula de hoje, ok? Mas revisando um pouquinho sobre a última aula, nós colocamos essa pasta aqui chamada Input A partir dessa pasta chamada Input, a gente conseguiu criar nosso banco de dados sintético por meio deste arquivo aqui, é o Criar Banco de Dados Sintéticos, né? Só para a gente ver como que está esse arquivo, aqui seria o nosso arquivo Google Collab A gente aprendeu a dar os plays aqui para a gente ativar, né? O nosso... Para ligar o Google Collab com o Google Drive Aqui para indicar qual que é a pasta de trabalho Aqui eu coloquei 12 mil imagens para treinamento, mil imagens para validação Coloquei para ter no máximo 5 fotos de maracujá por imagem Coloquei o tamanho de imagem aqui de 320x320 E deixei aqui o aplicativo de forma que ele rotacione essas nossas imagens PNG Mude o tamanho da escala delas que vai aparecer nas nossas imagens de treinamento e validação E também mudar o brilho, né? E só dando play aqui a gente vai conseguir de forma automática Criar duas pastas Uma pasta que seria essa treinamento e outra que seria essa pasta validação Então aqui na pasta validação e na pasta treinamento a gente tem as nossas imagens que nós vamos precisar aí E para a gente verificar a eficiência da nossa rede eu criei uma outra pasta chamada teste Então vocês podem criar uma pasta chamada teste E dentro dela vocês podem colocar algumas imagens de maracujá Eu utilizei algumas das últimas imagens, né? Eu escolhi aqui algumas imagens aleatórias daquele conjunto de dados que eu mandei para vocês também Naquela hora que a gente decompose o vídeo em fotos Então todo esse material vocês conseguem fazer o download aí de forma online Então eu coloquei essas imagens dentro dessa pasta teste e no final a gente vai verificar se as redes neurais conseguiram identificar os maracujás Aqui dentro dessas imagens, ok? Então nós vamos voltar aqui, projeto maracujá Na verdade eu vou lá nessa rotina que é agora, que é treinamento, máscara e CNN Vocês vão conseguir fazer o download desse arquivo aqui na descrição do vídeo E dando um clique duplo aqui nós vamos conseguir vir numa opção onde nós vamos abrir o Google Collab Então nós temos aqui esse arquivo A primeira coisa que a gente vai fazer, como sempre, é vir aqui, ambiente de execução Vamos vir aqui, alterar o ambiente de execução Alterar o tipo de ambiente de execução E vamos colocar aqui, acelerador de hardware E vamos escrever GPU Vamos pôr aqui no GPU E vocês nunca devem esquecer disso Porque fazendo isso, nosso treinamento vai acontecer de uma forma muito mais rápida Vocês podem até brincar aí fazendo treinamento Colocando aqui GPU e as outras opções Para vocês verem a diferença que a gente vai ter no tempo de treinamento Então eu coloquei aqui, GPU Depois de fazer isso eu vou ligar, associar meu Google Collab com meu Google Drive Vou dar um play aqui Apareceu esse link, basta eu clicar em cima do link Vou copiar, vou clicar em cima da minha conta Do Gmail Depois a gente vai vir aqui a permitir Permitir o Google Collab acessar o Google Drive E vou copiar esse código Depois de copiar esse código Vou colar aqui nesse espaço Vou dar um enter Ao fazer isso a gente associou então O nosso Google Drive Ao nosso Google Collab Ok? Depois de fazer isso eu vou indicar qual que é a pasta onde está a minha pasta raiz A pasta onde eu chamei Projeto Maracujá Então vocês colocam aí um endereço Dessa pasta que vocês criaram no Google Drive de vocês Vou dar um play Ao fazer isso ele vai reconhecer essa pasta como sendo a nossa pasta de trabalho E aqui nós temos algumas coisas que a gente precisa instalar para o nosso programinha funcionar Então vou dar o play aqui Ele vai fazer o download de todos os algoritmos envolvidos aqui no mask.rcnn Vai fazer o download desse arquivo lá no GitHub e já vai colar dentro da nossa pasta raiz E depois eu vou instalar essas bibliotecas aqui O NoPy, o Sábio, o Piro Então a gente tem que esperar para instalar Vai demorar um pouquinho Agora pessoal nós conseguimos então instalar esses vários pacotes Se nós formos descer aqui dentro da rotina A gente vai ver que teve alguns erros Falando que uma determinada versão de pacote não é compatível com a versão de outro pacote E isso é uma das coisas mais difíceis da gente trabalhar Quando a gente está instalando isso no computador da gente Porque a gente precisa ficar procurando essas versões de um pacote Que é compatível com o outro pacote Mas aqui dentro do Google Collab ele mesmo vai tentando fazer downloads de outras versões Afim de chegar nessa compatibilidade Então isso daqui facilita muito a vida da gente Então vocês conseguem ver que tem umas mensagenzinhas de erro ali Mas ele mesmo conseguiu se autoajustar Depois vou dar um outro play aqui Que ele vai ativar mais algumas funções necessárias Beleza, deu tudo certinho Vou dar aqui um outro executar aqui Aqui tem alguns comandos que vai ativar algumas bibliotecas Muito importantes Prontinho Por um motivo que eu não sei qual Às vezes dá um erro aqui E quando a gente executa algum outro comando A gente volta lá em cima e esse erro deixa de aparecer Então vou vir aqui, vou executar de novo Vamos ver se vai aparecer Aí, agora não apareceu o erro Eu não sei porque que isso está acontecendo Mas beleza Apareceu o erro aqui Vou executar aqui embaixo Direitinho Aqui, nessa função a gente não precisa mudar nada Nesse caso Porque eu tenho apenas Quanto a gente discerniu O que que seria a nossa classe Que é maracujá Do que que é o fundo Então a gente tem duas classes diferentes Maracujá e fundo Então eu coloco aqui um mais um Se caso eu utilizasse um exemplo Onde eu quisesse predizer diferentes coisas Por exemplo, um cachorro Um gato E um leão, por exemplo Dentro de uma imagem A gente tem essas três classes Então aqui seria um mais três Um do background E três que seria o número de classes que a gente quer predizer Então essencialmente a gente precisa mudar só isso Em algumas situações aqui dentro do algoritmo E a dimensão da nossa imagem Na nossa amostra de treinamento e validação A gente está trabalhando com a imagem 320 linhas Por 320 colunas Então aqui está certinho Compatível lá com a nossa imagem Isso que a gente tem Nosso arquivo de treinamento e validação Se você trabalhar com uma resolução maior ou menor Teria que alterar aqui O resto nós temos alguns outros argumentos Que são muito importantes Mas não são essenciais Para a gente conseguir resolver o nosso problema São alguns argumentos que vale a pena Vocês brincar depois Colocar outros valores Fazer uma pesquisa mais profunda Para saber para que cada um desses argumentos serve Tudo bem? Então a gente vai dar o play aqui Beleza Nós já carregamos a informação das nossas redes Aqui tem várias outras funções muito importantes Para o nosso pacote funcionar Aqui Se vocês fizerem o jeitinho que eu indiquei para vocês De criar uma pasta raiz Chamar essa pasta raiz lá em cima Esse comando aqui Ele já vai fazer de forma automática Carregar todas aquelas imagens de treinamento e validação Aqui dentro do nosso Google Colab Então não precisa mudar nada Caso vocês façam tudo da forma como a qual estou indicando E aqui ele vai até mostrar algumas imagens aleatórias Do nosso treinamento e da nossa validação Só para demonstrar Que a gente conseguiu fazer tudo de forma correta Então aqui a gente tem algumas imagens Que são imagens da nossa amostra de treinamento e validação Na primeira coluna a gente tem as nossas imagens de treinamento Aqui na outra a gente tem as nossas máscaras E como a gente tem uma única classe Apareceu aqui a nossa máscara em uma única coluna Se eu tivesse várias classes Como por exemplo Maracujá maduro e imaturo Ia aparecer aqui as máscaras dos maracujás maduros E aqui dos imaturos Então a gente tem aqui Três amostras tiradas aleatoriamente Do nosso banco de treinamento E aqui do nosso banco de validação Isso é bom só para a gente ver Com o que a gente está trabalhando O que carregou tudo direitinho O próximo passo é nós criarmos O nosso modelo Masque RCNN Então já tem a funçãozinha aqui pronta Só dar o play Quando a gente faz isso Nós estamos então ativando Essa função Criando na verdade o nosso modelo Aí aparecem algumas mensagenzinhas aqui De warning, de perigo Mas não precisa se preocupar Aqui é uma parte muito importante Nessa parte aqui Nós vamos indicar para a nossa rede Para o nosso algoritmo Para o Google Colab O que a gente quer Se a gente quer iniciar os nossos pesos Utilizando um banco De pesos sinapses já treinados Como o Coco, por exemplo Ou se a gente vai querer Começar a partir do ImageNate Que são alguns outros Pesos sinapses que a gente tem também De outros modelos que já foram testados Ou se a gente quer partir De uma rede que a gente já iniciou Um treinamento Que a gente escreveria aqui No lugar do Coco Leste Então nós vamos carregar Vou descrever o Coco Ao fazer isso Ele vai fazer o download Então desses pesos pré-treinados Vai salvar isso lá no nosso Google Drive E o nosso aprendizado Começará a partir desses pesos sinápticos Enquanto vai carregando aqui É muito importante a gente falar Sobre algumas possibilidades Nós podemos Então Congelar Esses pesos sinápticos Associados aí Às nossas camadas Covolucionais De forma que Os pesos sinápticos Eles não se alteram E a gente treinar Só as últimas camadas Que seriam aquelas camadas Full conectadas A gente já falou isso Em outras aulas Afim de fazer com que Essa última camada Ela consiga associar A saída que nós teremos Com esses nossos Fields revolucionais Com os nossos objetos De interesse Então essa é uma possibilidade Outra possibilidade É a gente possibilitar A rede Treinar todas as nossas camadas Tanto as revolucionais Quanto as finais Uma estratégia muito utilizada É a gente congelar Nessa camada Covolucional Todas aquelas camadas iniciais E treinar apenas as últimas Uma vez que fazendo isso A gente ganha muito tempo No nosso treinamento Para fazer isso Basta a gente vir aqui Na frente de camadas E escrever cabeças Hades Que a gente vai treinar Só as últimas camadas E se nós escrevermos Ao invés de rede E nós escrevermos Ao todo A gente vai treinar Todas as camadas Então a maioria dos artigos Dos trabalhos Eles treinam só As últimas camadas E a gente vai fazer isso aqui E o que mais eu preciso informar Um número de épocas Que eu quero treinar Eu quero utilizar aqui 50 épocas de treinamento Então eu vou vir aqui Escrever aqui 50 O que acontece pessoal O meu Google Drive Ele não é pago Então eu tenho apenas 15 GB de memória Então é muito importante Para que eu consiga armazenar Todos os meus pesos De todas as minhas épocas Eu imaginar Quantos dias Que eu preciso de treinar Se eu estou fazendo aqui 50 treinamentos Então eu tenho 50 E multiplicar por 250 MB Aproximadamente Que é o peso que a gente tem De cada matriz De cada peso De cada sinal Fique treinado A cada épocas A gente tem 250 MB Que o nosso objeto Vai ocupar na memória Eu vou ter aqui Algo próximo De 12 GB e meio Então eu conseguiria Rodar aqui Essas 50 épocas Se eu já tiver Com a minha memória Muito gasta Já com outros objetos A gente pode utilizar Uma estratégia Eu poderia vir aqui Por exemplo E colocar aqui 10 Aí eu faço treinamento De 10 épocas Depois dessas 10 épocas Eu posso ir lá no Google Drive Apagar os pesos sinápticos As 9 primeiras épocas Depois fazendo o treinamento De E colocar aqui 20 Aí a gente vai começar Escreve aqui Leste Então já vai começar o treinamento Utilizando os dados Da última Da décima Época Anterior Se eu escrever aqui Leste Aí eu executo aqui Posso executar Aqui com o número 20 Aí ele vai começar Então Vai carregar o peso Do décimo treinamento E vai em 20 épocas Depois ele pode Ir no Google Drive E apagar Então todos os pesos sinápticos Deixando apenas o peso Correspondente A nossa vigésima época Aí a gente voltava Aqui Ia em leste Ia carregar Então o último Peso treinado E a partir dele A gente ia aí Por exemplo Até o 30 Então essa é uma opção Muito boa Da gente utilizar Quando a gente tem Limitação De memória Beleza? Já que a gente pode Iniciar o treinamento E depois voltar Começando a partir do momento Onde a gente terminou A gente vai apagando Os pesos sinápticos Que foram salvos Nosso computador Para diminuir O espaço gasto E o espaço ocupado Para as nossas memórias Mas eu vou deixar Aqui 50 Vou deixar aqui Hides Eu vou então Congelar Todas as minhas Camadas Convolucionais E vou atualizar Os meus pesos Apenas das últimas Para me associar Então Tudo Aquelas Características Que foram Geradas Pelas nossas redes Convolucionais E associando isso Com nossa característica De saída Então só basta Eu vim aqui Dar um play E aguardar E agora é só Esperar um pouco Daqui a pouquinho Eu vou voltar aqui Para a gente Verificar quantos minutos Que demorou Para fazer os treinamentos E olhando aí Como que está As taxas de acerto No que a gente Está andando aí Essas 50 épocas De treinamento Ok? Aí pessoal Agora já acabou Aqui o treinamento Nós temos aqui Então As nossas 50 épocas E conseguimos ver Que demorou 61 minutos E meio Né? Ou seja Uma hora Uma hora Né? Aproximadamente Aí Para a gente conseguir Fazer todo esse treinamento É Caso nós Utilizássemos Nosso computador Esse tempo Seria muito maior Né? Principalmente Se a gente tiver Uma placa de vídeo Legal E aí Isso até traz Uma reflexão Muito legal Sobre placa de vídeo Porque o que possibilita Esse treinamento De forma muito rápida É algo que a gente chama De aceleração Para o GPU Né? Então a gente tem que O acelerador de Edgewire Que seria o GPU É E esses algoritmos Né? Eles são muito desenvolvidos Para possibilitar Aproveitar esse aceleramento Por GPU Em placas da NVIDIA Né? Conseguir usar essa aceleração Por GPU A gente precisa Utilizar mais alguns Algoritmos Adicionais Né? Estar novos pacotes Adicionais Que talvez Tornem a nossa vida Um pouquinho mais difícil Mas então Nós temos aqui Né? Os nossos Os resultados Associados Aqui Aos nossos 50 treinamentos Eu vou copiar isso Então Ctrl C Vou colar Em um arquivo TXT Ctrl V Vou selecionar Isso aqui Ctrl X Vou colar Isso no Excel Ao fazer isso A gente consegue Passar para o Excel Sem nenhuma formatação O que nos auxilia A fazer alguns gráficos Para a gente estudar O que está acontecendo Né? Então inicialmente Eu venho aqui a dados Texto para a coluna Delimitado Avançar E vou colocar aqui Espaço Então tudo que tiver espaço Eles vão separar Beleza? Outra coisa que eu vou fazer aqui Para facilitar a nossa vida A gente sempre tem uma linha Com os nossos dados E uma outra Que indicando a época Então eu vou vir aqui Eu vou Ordenar aqui Do maior para o menor Né? Essas informações Aqui embaixo Não nos servem para nada Eu posso apagar Né? Ela indica para a gente Nosso treinamento Que vai de 1 até 50 E aqui a gente consegue Acompanhar As nossas funções de perda Né? A gente vai fazer uma aula Só com funções de perdas Onde a gente vai falar Um pouquinho Sobre o que significa Cada um desses valores Né? Então eu posso vir aqui Vou selecionar os nossos valores E posso vir aqui Inserir Linhas Isso Então a gente tem um gráfico Que a gente consegue acompanhar O que que está acontecendo Né? Com o nosso erro aqui Na hora de plantar a máscara Né? Para melhorar aqui A nossa visualização Eu vou vir aqui Selecionar dados Editar Nome da série Eu vou colocar aqui Máscara loss Ok E a gente pode também Adicionar aqui Outras informações Né? Selecionar dados Adicionar Nome da série Vou fazer aqui Para essa caixa delimitadora E vou selecionar aqui Só mais uma E tá beleza Né? Então o que que a gente consegue ver aqui? A gente consegue ver O que que está acontecendo aqui Com o nosso erro Na medida que a gente está aumentando As nossas épocas aqui Né? Que a gente está avançando As nossas épocas de treinamento E o que que a gente consegue ver? Nós conseguimos ver Que a gente teve uma redução Da taxa de erro Muito grande Aqui no início Mas depois de um determinado momento A gente pôde prosseguir Aqui com o nosso treinamento Que a gente não teve Uma redução muito grande No nosso erro O nosso erro Aqui A gente tem na linha azul O erro associado As máscaras Que são colocadas Sobre os nossos flutos Aqui seria a caixa delimitadora E aqui seria o erro Na nossa classificação Né? De forma geral A gente consegue ver Que quando nós tínhamos aqui É... Dezenove Né? A nossa época de número dezenove Ela possibilitou Um resultado razoavelmente bom Né? Foi um dos menores valores Que a gente vê aqui Pro erro da nossa máscara Um dos menores valores Que nós tivemos do erro Né? Da nossa caixa delimitadora E da nossa classificação Então eu posso considerar Aqui apenas O meu peso sináptico Né? Do minha época dezenove Para a gente fazer A nossa classificação Né? E posso afirmar Que até a nossa época dezenove A gente foi tendo uma queda Até um determinado momento Né? Que o nosso erro deixou De cair E se estabilizou Né? Se estabilizou E em alguns momentos Teve tendência Até a aumentar Ok? Então pessoal É... Eu vou vir aqui Nessa minha pasta raiz Que é essa pasta Que eu chamei de projeto maracujá Vocês podem ver Que após o treinamento Apareceu uma pasta Chamada logs É dentro dessa pasta Que nós temos O nosso objeto de interesse Né? Então tem aqui A rede 2021 Que foi o que nós Iniciamos Né? O nosso treinamento Ela cria essa pasta Automaticamente E aqui dentro Nós temos Né? Para cada um Desses arquivos Os pesos sinápticos Oriundos Daquela época Vocês podem ver Que esses pesos sinápticos São muito Ocupam uma memória Muito grande Né? Cada época Os nossos pesos sinápticos Tem um valor aqui De 244 megabytes Isso é muita coisa Né? Isso quer dizer Que se eu Fizer quatro treinamentos Eu estou ocupando Um giga Aproximadamente Da nossa memória Né? Então o que acontece Pessoal? Nós temos aqui Os nossos pesos Que vai sendo armazenados A cada uma Das épocas Né? É... Se nós tivermos Uma limitação Muito grande Aqui de memória Né? Que no meu caso Por exemplo Eu já tenho aqui Meus 15 gigas Ocupados Eu quisesse fazer Novos treinamentos Uma opção Seria eu apagar Todos os meus Treinamentos Deixando apenas Aquele último Né? Que nós Obtivemos aqui O peso E aí Vindo aqui Na nossa Rotina Nós poderíamos Colocar Né? Nessa partezinha Aqui do comando A palavra Leste Escrevendo aqui Leste Executando aqui Ele vai carregar O último peso Sináptico Sináptico E aqui Ele iniciaria O treinamento A partir Desse último Matriz Né? Que a gente Já contém Os nossos Escrevendo Sinápticos Ou seja Tem limitação De memória Né? É muito É muito saudável Então A gente Fazer Por exemplo Dez Treinamentos Aí vai lá E apaga Os nove Depois vem aqui Executa E esse Leste Vai puxar O último Treinamento A gente Inicia A parte dele Vai mais dez Apaga os outros nove E repetir Nesse processo Né? Caso Nós tenhamos Uma limitação De memória Muito grande Outra observação Muito importante É que No Python A gente não Começa Apontado Um, Dois, Três O nosso objeto É contado A partir do zero Né? Então Se nós Estamos vendo Aqui nessa figura Que seria Mais interessante A gente considerar Os pesos Sinápticos Aqui Da nossa Rede De número Dezenove Iniciando Do zero Isso corresponderia Então O nosso peso Sináptico Né? Que seria Esse daqui O peso sináptico Do nosso objeto De número Dezoito Ok? Então veja só Nós já treinamos As nossas redes A gente já Verificou aqui Né? Que a nossa Rede de número Dezenove Né? Seria a nossa Melhor Que a partir disso A gente já não Teve muito ganho A continuar Com as nossas Épas de treinamento Né? É Então Eu vou fazer aqui Vou preparar As minhas redes Para fazer uma Inferência Para fazer isso Uma predição Então nós temos Esse comando aqui Né? Eu vou executar ele O que a gente Precisa fazer? Né? Essas duas primeiras Coas a gente Não precisa mudar Pode deixar o número 1 Dependendo da dimensão Da nossa imagem Pode ser legal A gente fazer alterações Aqui Esse nível De confiança Né? Seria É Nós temos a probabilidade De um determinado objeto Ser o nosso objeto De interesse Ou não Né? Então a gente Quer que apresente Os resultados Apenas quando a gente Tiver um nível De confiança Acima de Aqui no caso 0,9 Ou seja 90% Então eu posso Mexer com isso Aqui também Tirando essas alterações Eu não preciso mudar Mais nada Então eu vou só Dar um play Aqui Depois de nós Darmos o play A gente vai conseguir Configurar então Esse nosso modelo Aqui para o modo De inferência E aqui veja só Tem aqui Modelo É Pasta do nosso modelo Né? Encontrar então O último peso Se eu Ajustar aqui Dá o ok E vai aparecer aqui Uma rede de número 19 Que é o último peso Que eu tenho guardado lá Mas eu posso escolher Um outro peso Sináfrico Qualquer Como a 18 Por exemplo A gente falou Que seria o melhor Então eu vou copiar Vou colar isso aqui Ctrl V E alterar aqui Para 18 Né? Então se eu tirar Agora esse jogo Da velha aqui Na hora que eu atualizar Vocês podem ver Que vai aparecer aqui A nossa rede De número 18 E agora Veja só Dentro do nosso Google Drive Tal como a gente Já falou Nós criamos Uma pasta Chamada Teste Onde eu coloquei Algumas imagens Aleatórias Onde a gente tem Aqui Maracujás Né? Então dentro Dessa pasta Teste Nós estamos puxando Esse endereço Aqui E na hora que eu Executar Já vai aparecer Aqui os nossos Objetos Então como vocês Podem ver Já começou A aparecer aqui Né? Os nossos Maracujás Que a gente tem Dentro Da nossa imagem Nós conseguimos Ver que tem Algumas coisas Que está falando Que é maracujá Como essa folha Mas na verdade Não é Né? A gente consegue Amenizar esse problema De diferentes formas A gente pode trabalhar Com o nosso tamanho Da imagem De repente Colocando ela Aqui um pouquinho Maior Vou arriscar Colocar aqui 1024 Para ver se vai melhorar Ou então Aumentando Esse nível De confiança Que a gente tem Aqui Passando talvez Para 0.95 Que ele mostraria Só aquilo Que realmente É fruto Quanto menor Foi esse nível De confiança Mas ele pode Mostrar alguma coisa Que não condiz Com aquilo Que a gente Quer testar Então estou dando Os plays Aqui de novo Carregando os pesos E vamos ver Se melhorou Alguma coisa Como a gente Pode ver Não resolveu Muita coisa A gente tem aqui Mostrando as folhas Aqui como sendo Maracujás O que não é realidade Nós vamos Então Colocar aqui 0.95 Ele só vai mostrar Para a gente Ali então Naquela imagem Que é maracujá Que tiver uma Confiança Maior Do que 0.95 Vou ativar aqui Para a gente Ver se melhora Um pouquinho Aí Agora a gente Consegue ver Que a gente Tem um resultado Bem mais Assertivo Reconhecendo aqui Apenas os nossos Maracujás Então pessoal Nós vamos fazer Uma outra aula Onde a gente Vai começar A estudar Essa eficiência Por exemplo Nessa imagem aqui A gente tem Mostrando maracujá Algumas coisas Que não são Maracujá A gente tem O que a gente Chama de falsos Positivos E pode ser Que em alguma imagem Também Tenha um maracujá E a O nosso A nossa rede Não reconheça A gente teria Um falso Negativo Então existe Então existe Alguns estimadores Que a gente Utiliza Justamente Para isso Para a gente Verificar Se nós Estamos tendo Eficiência Ou não Ok E além disso Eu vou fazer Também um outro Exemplo aqui Com outro problema Para a gente Reconhecer outros objetos Para a gente entender Muito melhor Essa rotina Tudo bem Então se inscreva No canal Para vocês Acompanhem Nesses novos vídeos E até a próxima aula